Meu Senhor, aceitando em um alto subverdão Na sua glória, em ti, todo o céu Eu posso sentir que eu não era de mim Que ele não era de mim Eu posso sentir que eu não era de mim Que ele 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 não era de mim Eu posso sentir que eu não era de mim Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.